Olá pessoal, aqui é o Ademir Bassanese do canal Apaixonados por Mecatrônica. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeos para o canal, foi por um bom motivo, depois eu explico porquê, e eu não poderia terminar o ano sem fazer um vídeo de final de ano. Então eu venho aqui para poder agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que me acompanham no canal Apaixonados por Mecatrônica. Foram 515 inscritos durante esse ano, durante abril, desde abril que eu estou com o canal. Então eu venho agradecer, eu venho trazer esse copo aqui e a gente faz aquela tradicional pergunta, o copo está meio vazio ou meio cheio? Então a gente sabe que o 2020 foi difícil para todos, né? Nessa pandemia, nessa situação toda que eu não preciso falar mais do que já foi falado, que já foi noticiado o ano todo, né? E eu prefiro ficar com a parte cheia do copo, né? Foi um ano então difícil, um ano de muitas situações e a gente teve que se reinventar, né? E eu consegui através desse canal, o Apaixonados por Mecatrônica, me reinventar, né? De uma certa forma, poder fazer o que eu gosto, que é trabalhar com automação, trabalhar com Mecatrônica e principalmente desenvolver as pessoas. Então através deste canal eu pude atingir algumas pessoas, fiz alguns vídeos, eu queria trazer alguns números para vocês aqui. Foram 55 vídeos no canal esse ano, né? Isso foi novidade para mim, porque eu confesso que youtuber, né? Eu tinha uma restrição grande em relação a isso e pude olhar isso de outra forma, né? Através, foi uma ferramenta para mim de eu poder chegar até vocês, poder mostrar mostrar o meu trabalho, mostrar as coisas que eu gosto, mostrar a competição, mostrar a Olimpíada, mostrar World Skills, né? E depois inclusive criei um curso na área de programação de CLP, na área de programação de técnicas e métodos estruturados, que é algo que eu gosto, que é algo que a gente usa na competição e através disso eu pude continuar a minha missão, que foi de desenvolver as pessoas, né? E aí nesse mês de novembro eu pude então lançar esse curso, foi uma experiência muito bacana, lancei o curso, fiz o lançamento semente, entreguei o curso, né? Foram seis pessoas que adquiriram o curso, eu entreguei as aulas de forma assíncrona, de forma ao vivo e nós recém terminamos o curso, então foi muito bacana. Mais alguns números do canal aqui, foram 19 lives, fiz várias lives, né? Às segundas-feiras, com campeões mundiais, com empresários, com ex-competidores, ex-alunos, pessoas que foram comigo para os mundiais, foi bacana ter falado de muitas histórias, muitas histórias bem bacanas, todas elas estão no canal aí, né? Eu fiz 12 vídeos com conteúdo, conteúdo na área de automação, na área de mecatônica, na área de programação de CLP, né? Foram nove vídeos sobre competições, competições do passado, competições mais do presente, né? E eu já tenho uma listinha aqui com 22 nomes para fazer lives em 2021, né? Então, 2021 está batendo a porta e vai ser um ano bem intenso, né? A gente vai ter o nosso campeonato nacional no meio do ano, possivelmente a gente tenha a WorldSkills América no segundo semestre, a gente vai ter a EuroSkills, não está marcada ainda e o mundial em Xangai passou para 2022. Então, 2022 vai ser o ano de preparação para o mundial e eu vou continuar com o canal, né? A todo vapor aí, vou fazer o lançamento do curso de programação novamente aí com as aulas gravadas e tal, né? Quando eu tiver mais detalhes sobre isso eu vou anunciar aqui no canal. E eu queria aproveitar e fazer um agradecimento especial a duas pessoas. Primeiro ao Marcelo Pereira, da empresa Connect4, lá de São Paulo, e a segunda ao pessoal da Alton, na pessoa do Juvan Menegoto, então, duas parcerias que foram restabelecidas aí durante esse período, né? O pessoal da Alton aí, o Juvan, disponibilizou, então, o software SimMac 3D, né? Para ser utilizado de forma gratuita, então, no curso de programação de CLP. Então, fica o meu agradecimento aí ao Marcelo e ao Juvan. Então, tenho só agradecer, só agradecer, agradecer, olhando, então, como eu falei, a parte cheia do copo aqui, né? Agradecer esse ano diferente, fez a gente se movimentar, fez a gente fazer coisas diferentes. Eu tenho certeza que cada um de nós aí, cada um de vocês também teve que fazer isso. Então, fica o meu convite aqui, escreva aí o que que você teve que fazer de diferente, que você se movimentou, que você se desenvolveu, que você melhorou, em que aspectos da vida você melhorou aí. Vamos tentar olhar essa parte também, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento por esses 515 inscritos no canal. Ano que vem a gente vai aumentar esse número com certeza, né? Tem muitos apaixonados por mecatrônica aí no Brasil e cada vez mais. Então, muito obrigado e que a gente possa ter saúde, possa ter sabedoria para lidar com essas situações e que 2021 seja um ano de muito aprendizado e de muitas realizações também. Então, fica o meu abraço. Até mais, pessoal. Um ótimo 2021 para nós. Tchau, tchau.